Hoje eu quero te dar 5 passos para que o teu relacionamento melhore de uma maneira sobrenatural. Por isso, preste muita atenção nesses 5 passos, que não só vão melhorar o teu relacionamento amoroso, como também o teu relacionamento com Deus. Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse canal que está aqui para te ajudar a fortalecer a tua fé. Hoje o assunto é sobre relacionamento e eu te convido nesse momento a se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que você não perca nenhum conteúdo da parte de Deus aqui para edificar a sua fé e a sua vida. Você não conseguirá ter um relacionamento com Deus porque veja o que está escrito na palavra em 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 8. E o primeiro passo que vai ajudar no seu relacionamento é você colocar no papel tudo aquilo que está lhe desagradando. Não só o que está lhe desagradando com relação às atitudes do seu parceiro ou parceira, mas também as qualidades, o que você enxerga de qualidade que ajuda no relacionamento. É importante que vocês saibam o que um não gosta no outro, para que possa então haver uma clareza e os dois possam trabalhar para melhorar nesse aspecto. Uma coisa também que é muito importante é anotar as qualidades que o parceiro tinha quando se conheceram e que no passar do tempo parou de fazer. Esse primeiro passo é muito importante porque vai fazer com que vocês descubram o que de fato vem afetando o relacionamento de vocês, porque quanto mais essas coisas ruins vão acontecendo no relacionamento, mais o relacionamento vai ficando saturado. Ou seja, acontecem brigas por motivos banais, porque o relacionamento já está saturado. Então para que haja uma renovação, haja uma restauração, é necessário descobrir quais pontos positivos e negativos para que então seja possível uma transformação. Após cumprirem o primeiro passo, agora vocês vão para o segundo passo, que é um desafio. Agora que vocês já anotaram tudo aquilo que vocês identificaram como ponto positivo e ponto negativo, agora vocês vão desafiar um ao outro a fazer por um período de tempo, que pode ser 10 dias, 15 dias ou até mesmo um mês, desafiar o outro a fazer algo que já não faz mais faz tempo, ou melhorar um ponto que atualmente está trazendo transtorno para o relacionamento. Como por exemplo, a mulher pode desafiar o marido a lavar louça todos os dias durante uma semana ou até mesmo um mês, enquanto o marido também pode fazer um pedido para sua esposa para que ela leve o café da manhã todos os dias durante 10 dias, 15 ou até mesmo um mês. Claro que o que eu estou falando aqui é um exemplo, uma maneira de brincadeira, mas vocês vão ter que alinhar qual desafio que ambos vão conseguir realizar. E lembre-se, é proibido nessa hora que um force o outro a fazer algo que de fato não quer. Esse desafio vai trazer para vocês a importância de semear o amor e o carinho no relacionamento. O terceiro passo que vai melhorar o teu relacionamento é você sair da rotina. Vá jantar fora, vai almoçar fora, vai para o shopping, vai para o parque, faça alguma coisa diferente. Eu não sei o que você vem fazendo todos os dias, mas agora você precisa pensar em algo para que você venha a fazer diferente. E se você tem filhos, você pense em alguém que possa ficar com eles, algum parente, algum padrinho, alguém que possa ficar com eles, alguém que você se sinta seguro em deixá-los para que vocês possam sair na paz, na tranquilidade e viver uma vida em casal. Nem que seja por um curto período de tempo, mas você verá que esse período vai fazer toda a diferença para vocês. Jamais guarde alguma emoção, algum sentimento para você. Compartilhe de uma maneira sábia e sadia com o seu parceiro ou com a sua parceira aquilo que você vem enfrentando, aquilo que você vem passando. Porque muitas vezes você vai estar triste ou angustiado ou com algum sentimento no seu coração e que o seu parceiro não sabe. E aí pode gerar ruídos no relacionamento. Muitas vezes você vai estar triste e o seu parceiro vai tentar fazer uma piada, alguma coisa, e você vai acabar tratando o seu parceiro com falta de respeito, com uma grosseria. e é aí que as coisas começam a dar errado. E antes de falar para você o quinto e último passo, já deixa o like nesse vídeo para que ele possa alcançar e ajudar muito mais casais. E o quinto e último passo que não tem erro quando o assunto é melhorar o relacionamento é sempre orarem juntos, principalmente antes de dormir. Quando um casal ora junto, os céus se abrem sobre a vida deles, anjos do Senhor vêm proteger contra toda a inveja e toda a obra maligna que possa ter sido lançada contra o casal. Por isso, existe uma grande importância na oração, porque a oração faz com que a blindagem do Senhor, a proteção do Senhor, venha sobre o teu relacionamento e ninguém é capaz de separar aquilo que Deus uniu. E se você quer saber mais sobre como melhorar o teu relacionamento, eu escrevi um e-book e o link dele está aqui abaixo nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, já compartilha com quem você quer abençoar com esse direcionamento de Deus. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma